Para o Porto e para o Vinho de Mesa são exatamente as mesmas. O que é que difere? Como é que nós transformamos um vinho no Porto? Vamos dizer assim, é devido ao processo de fomentação. O vinho de mesa vai até ao fim, a processação vai até ao fim, enquanto que no Vinho do Porto, e o Vinho de Mesa dura mais ou menos 6 dias, 5 ou 6 dias, o Vinho do Porto, nós paramos a meio da fomentação, mais ou menos pelo terceiro dia, e então, porquê? Porque nós queremos o açúcar da musva. E como é que nós paramos a fomentação? Com água ardente vínica. 77% de álcool. Daí o Vinho do Porto ter mais porcentagem de álcool do que os vinhos de mesa, e ser mais doce do que os vinhos de mesa. Tem gente.